A toda gente que eu encontrei nessa campanha e que amanhã, domingo, esse dia sagrado da liberdade, da igualdade, vão às urnas. Eu queria registrar a minha alegria de participar dessa campanha. Uma obra que existe é cuidar das pessoas. Foi um reencontro com amigos, foi a campanha do abraço, do beijo, foi a campanha da solidariedade, principalmente para mim, de renovar compromissos e valores que eu carrego comigo, temente a Deus que sou e empenhado em se ver ao próximo. Agradecer de coração a todas as lideranças que participaram da campanha. Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças políticas dos municípios. Eu me senti abraçado nessa campanha. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã, me dê mais um voto de confiança. Votem João Maia 2222. Votem João Maia 2222.